Junho de 2007, Carolina do Sul, EUA, Estados Unidos da América. Um taxista cruza uma rua, uma hora antes do sol nascer, quando de repente, a vista não um, mas dois corpos de dois jovens, um homem e uma mulher, completamente nus, nus na rua, estatelados no chão, e ele chama a polícia, e a polícia pesquisa CSI e não encontra nada. Sem testemunhas, sem carro, sem moto por perto, nada. Assassinato, suicídio, acidente, nenhum dos três. Segundo lugar da Admiral Woods no ano passado, Os investigadores encontraram, depois de pesquisar muito, falando, duas pilhas de roupa, cuidadosamente dobradinhas, bonitinhas, no telhado de um prédio. Qual é a conclusão? Mano, os dois estavam dando um pelado na cobertura, ao céu estrelado, e caíram, mano. Que triste, essa foi muito triste, cara. Imagina, você tá lá, ô mama, ô mama. Imagina, é ô yes, ô yes, ô nooooooo. Vamos começar com o prêmio que ganhou 10 anos atrás, 1998. Eu gostaria muito, sério, principalmente vocês dois. Eu tô parecendo um professor aí. Não riem, não riam, riem, riam. Não deem risadas, porque é um assunto sério, mano. Em fevereiro de 98, Matt, Matt, resolveu praticar um esporte edificante conhecido por esquibunda numa montanha cheia de neve chamada Mammoth Mountain. Eram 3 horas da manhã. Mano, desculpa, mas é que é meio óbvio que ia dar merda isso, né? O que o cara vai fazer esquibunda 3 horas da manhã? Mas tem umas... Por que não para antes? Tem umas coisas que é óbvio que vai dar merda. Ele tava lá, 3 da manhã, não tinha nada pra sentar em cima, pra escorregar na descida. O que ele fez? Ele arrancou a espuma de proteção de um poste de luz da montanha ou do teleférico, sei lá. Pegou o bagulho, subiu a montanha, ó. Foi embora. Matt morreu. Matt fincou as aspas. E aí eu te pergunto, aonde que ele bateu? De cara? Uma chance pra adivinhar, meuzinho. Campeão do Darwin Awards. Ele bateu no mesmo poste que ele arrancou a espuma. Ou seja, se ele não tivesse arrancado a espuma, ele não teria morrido, cara. Ave Maria! E agora eu vou contar mais uma. É mesmo essa? Ai, meu, perdoa. Ó, 1999. 1999. Meuzinho. Ó, mano. Não ri. Eu não aguento. Eu só falo a data e ele... Ó. Silêncio geral nesse estúdio, hein, mano. É sério. Ganhou o Darwin Awards em 99. A melhor morte do ano. É o seguinte. No dia em que começou o horário de verão... Três terroristas palestinos... Eles estavam planejando explodir uma bomba relógio em Jerusalém. No dia que mudou o horário de verão... Jéssia, eu não tenho condições mais. Precisa terminar a história? O que aconteceu? Só pra quem não entendeu. Os caras que programaram a bomba levaram em consideração o horário de verão. de verão. Mas os terroristas que estavam dirigindo o carro com a bomba esqueceram de adiantar o relógio e explodiram no carro, indo colocar a bomba. Olha! Presta atenção. Não ri, mano. Ele aprendeu, esse americano, da pior maneira possível como funciona uma pistola automática. O gênio da... O gênio da humanidade decidiu fazer uma roleta russa com uma pistola automática. Para quem não sabe, pistola automática tem esse nome, porque coloca a bala automaticamente na agulha, na agulha. Ou seja, o marido não tinha como ele sair vivo da roleta russa. A bala é automática, você empiou o bagulho, o papo fez click-click. Ela aí tem... Tá louco, tá ligado?